O que é que você vai atrás de muitos, de quatro Mas você não deixa nenhum ir atrás de você Que perguntou foi Cícero E aí, nego, vem? Ah, pô, eu vou deixar, velho E aí, nego, vem? Eu não vou deixar o que vai atrás de eu de quatro O que é, nego, vem? Mas agora deu a fé de ti, fome Eu vou atrás dos outros de quatro Tu vai atrás de muitos de quatro Mas você não deixa nenhum ir atrás de você Não, eu não deixo mesmo não, moço O que é, nego, vem? Pensa aí, nego, vem É uma coisa muito fácil, muito fácil mesmo É, tem em casa? Não Tem não? Tem não E nenhum canto tem? Não Só se for atrás, hein? É, só se for atrás Não é, não É verdade, nego, vem Se tiver umas três assim de quatro Ei, ei, não é isso não, nego Eu lasso tudo Ei, ei, não é isso não Eita, pô Não é isso não Não, não Um carro? Não É umas coisas que a galera geralmente deixa nos terrenos Aí eu já falei tudo, nego, vem Aí eu já falei tudo É a vaca É a vaca Também Olha aí, nego, velho Olha aí, já chegou perto É o cavalo Mas é o que? Não, o cavalo não Olha, o que é que você vai atrás de muitos de quatro Mas você não deixa nenhum ir atrás de você? É você e uma boiada, nego, velho Tu vai deixar a boiada ir atrás de tu? Não vai Não vai, né? Eu não tô doido Você que vai guiando ela e vai Vai tá guiando ela, né? Eu não tô ficando boboica não Se for uma boiada de cavalo Já era Já era, nego Já era O que é que pode te machucar Ou te alegrar Sem nem tocar em você Que pega o teu voivaninho E aí, nego, velho? Machucar eu? Sim Machucar eu? Pode te machucar, nego, velho E pode alegrar Pode penetrar dentro de você Vai te danar Pode, nego, velho E te machucar Machucar o carro não E sem te tocar Pode me machucar e pode me alegrar Sim E sem te tocar E tô pensando que eu saio com uma mulher Ô, nego, não é isso não, nego, hein Se tocar ali Se coisa Ih, não é isso não Ele vai ficar animado É o que, nego, hein? Ele vai ficar animado, caralho E é? E pode alegrar o carro E é o que, nego, que tu acha que é? Ah, quitado E tu acha que é o que, nego, hein? Hã? E tu acha que é o que? Não é o homem quando Lá, a mulher Aí quer dizer que isso aí te machuca Hã? Te machuca É porque, né? Não vai te machuca Machucar eu? Sim Não, machucar eu não A pergunta é essa, nego Pode te machucar e pode te alegrar Sem tocar em você, nego, véi Sem tocar Já sabe, sem tocar É, tô falando bestilha já Já, né? Ah, pois diz aí, nego, véi É as palavras Isso é um cabra muito macho Cabra inteligente É a cabeça da... Ô, nego, muito poluído desse jeito É as palavras, nego, véi Pode machucar e pode alegrar uma pessoa E aí ela penetra dentro de você Ok A palavra O que é que você tem? Muitos têm Mas mulheres não têm E aí, nego, véi? Eu tenho Muitos têm Mas mulher não tem não, né? Mulher não tem não, nego É, lógico Não tem Por que, nego, hein? Pra mulher ter o que eu tenho Ei, nego, hein? Não tem homens Ei, nego, hein? A mulher não tem um... Ei, nego, hein? Não é isso não, cabra é macho Não tem um negócio Ô, galera Isso é um aumento poluído Que vocês não estão entendendo, não? A mulher tem outra coisa mais fofa O que, nego, hein? A mulher A coisa da mulher é mais fofinha E é, nego, hein? A do homem É a minha, né? E é? Pode tá, tá Bater assim Duro quem é a babonha E é, nego, hein? É Você é um cabra muito macho O que eu tenho Os outros têm E a mulher não tem E o que, nego, hein? É... Atroxa e civil, não? Nem Não é isso não Não é, não, Bruno? Não é isso não, nego, hein? A mulher tem o que eu tenho Não, mas não é isso não, nego, velho Presta atenção, nego, velho Presta atenção Olha O que é que você tem Que muitos têm Mas mulher não tem É a letra do nome Você é um cabra muito macho É, pô É, cara Aí o camarada é uma coisa Aí o camarada é uma coisa Que não é obrigado a falar Já pensava coisa errada, não foi, nego? É, e o camarada se complica todinho E sabe o que é isso, nego, velho? Aumento poluído Não pode, não É, só pensa naquilo, né? Tem que limpar o aumento poluído, nego, velho Eu só penso naquilo O que é que precisa ser alimentado Para viver Mas morre se beber água E aí, nego, velho? Alimentado para viver O que é que precisa ser alimentado Para viver Mas morre se beber água Oxê E aí, nego, velho? E tem isso aí? Tem, nego, velho Existe Existe? Existe É, é... É o fogo, não Isso é um cabra muito macho, galera É um cabra muito macho De primeira, galera De primeira É o fogo, né? É o fogo, né? Eu já adivinhei